Fala galera, Marcos Tavro com mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou mostrando mais um pouco de reposição para distribuidor aqui. Hoje veio reposição com produtos Tambev. Olha só, a variedade que a Ambev vende, até destilada, até bebidas quentes. Comprei 4 conhaque presidente, duas Brahma Malzibir latinha 350, duas duplo malte latinha, que eu tenho um pouco aqui, tem umas 5 caixinhas aqui, duas aqui, três no freezer. Comprei 5 Polar Latão, aqui sai bastante latão na região aqui. Comprei duas caixas de Brahma Litrão, tem um inscrito que perguntou o que que saia mais aqui na minha região. Hoje eu vou mostrar. O que eu vendo mais aqui de garrafa é essa cerveja aqui, original 600ml. Veio duas caixas dessa aqui e duas de Brahma, porque eu já tenho quatro caixas lá, então estou me preparando para o final de semana. Então, veio duas original, duas Brahma, duas Brahma Litrão e essas aqui. Deu 875 reais. Está aqui as notas aqui. Essa bebida aqui, esse conhaque presidente sai bem. Esse conhaque aqui, ele estava na promoção, o preço dele é R$ 9,90, ela na promoção por R$ 9,10. Eu vendo por R$ 14,90. Tem uma margem boa, um pouquinho mais de 50%. Então, tem produtos, pessoal, que dá para ter um pouco mais de lucro. Então, só a gente comprar bem, né? Ficar atento às promoções, né? Que aqui aparece e para poder fazer boas compras, né? Tem que ficar atento. Eu compro pelo aplicativo, estou sempre olhando. Veio também salgadinho. Até deixei um aqui que ser reservado para me experimentar. Peguei essa versão aqui da Mochips. Veio como é que é. Veio esse aqui, ó. Uma pimenta forte, pimenta mexicana. Veio esse aqui. Veio o torcido, pimenta mexicana. E veio o ovinho. Tem uns R$ 90,00. R$ 92,00. Ah, veio esse aqui também. Veio cozido, que eu nunca tinha pegado. E veio esse bem cozido grande aqui. Então, esse vídeo, pessoal, mostrando reposições aqui na loja, né? Quando eu abri minha distribuidora, eu achei muito interessante os vídeos que tinha no YouTube. e eu resolvi criar um canal para mostrar para o pessoal que está com vontade de abrir o dia a dia de um depósito de bebidas, né? Um comércio de bebidas, que é simples. Basta você trabalhar sério, ser organizado, que o negócio vai crescendo. No começo, eu abri na minha garagem, né? Uma compra de R$ 320,00, R$ 330,00. E eu fiz o meu primeiro vídeo lá. E eu vi que eu gostei, né? No negócio. Daí, o que eu fiz? Não é que cresceu, assim, do nada e veio para cá, não. Daí, eu resolvi que queria mesmo fazer um trabalho sério, um trabalho legal. Me juntei, eu e minha esposa. A gente pegou nossas economias, bem pouco. Na época, era R$ 8.000,00. E a gente montou essa loja aqui, ó. Tinha bem pouca mercadoria. Quem acompanha o canal, vai ver os primeiros dias, tinha pouca mercadoria. E, aos poucos, a gente vai crescendo. Tudo que eu ganho, eu reinvisto aqui, né? Uns dias atrás, eu fiz essa aquisição aqui, ó. Essa maravilha. Até hoje, eu não acredito nessa parte, porque eu estou sonhando que eu tenha essa belezura aqui, que nem diz o Leandro Torneiro. Eu não acredito que eu tenha essa belezura aqui. Mas, graças a Deus, está aí. E é assim. Você tem que sonhar grande e subir um degrau por vez. Com fé em Deus, a gente chega lá, beleza? Hoje foi só para mostrar essa reposição aqui, ó. Vou estar fazendo, ver se eu faço um vídeo a cada dois, três dias, para postar aqui no canal. Se eu puder gravar todo dia, eu vou gravar todo dia, beleza? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Fique com Deus e até a próxima.